Eu vou-te confessar uma coisa, deixa-te confessar uma coisa aqui à Cristina. O 5 para a meia-noite tem 5 anos. Há 5 anos que nós queremos fazer, eu e os damas caranhas temos uma ideia de fazer um momento aqui no 5. E por preguiça, sei lá, por uma inércia nossa, nunca fizemos. Que é basicamente trazer este som aqui para o programa. Sabes o que é este som? Que é o mil ciclos, não é? Que é o som de pi, no fundo o som que faz a censura quando as pessoas dizem as neiras. É o lápis azul. E basicamente, é o lápis azul do áudio, basicamente o que nós queremos é provar que conseguimos pôr Cristina Esteves a dizer as neiras. Eu? Sim. Tinha que ser alguém sério, percebe-se, mas também é gosto, quer que nos atendia. Portanto, tu foste a pessoa mais séria que nós conseguimos. Portanto, atrás de toda a tua seriedade e na presença das tuas crianças, nós vamos conseguir pôr a vossa mãe a dizer as neiras. Portanto, tu vais ler este texto. Sim. Elas, as minhas filhas já fazem isto. Tem só o início, na verdade é um texto que fala sobre a tua pessoa e a minha. Sim. E basicamente tu só lês o início de cada palavra que está aí sublinhada, porque não está lá o resto da palavra, que a Cristina não sabe qual é. Não sei. E é um momento a que nós chamamos, faz-me um pi. What? Eu faço o pi deste lado. Parece Star Wars, não é? É o War 2, não é? Então pronto, tu dizes e eu vou fazendo o pi deste lado. E olhe para alguma câmera ou não? Quando quiseres. Para alguma câmera? Não. Faz da tua vontade. Pronto, posso? Um, dois, três. Ok. Quando eu conheci este povo, que está aqui ao meu lado, vi logo que era aquilo que os brasileiros chamam cá de me... Eu não sei o que é que está aqui escrito, o que é que é. Ela só tem o início de cada palavra. Aliás, eu lembro-me que estava a ver televisão quando começou o 5 para a meia-noite e disse logo que filho da... Então é aquele que ali está. Lembro-me que quando nos apresentaram eu pensei, mas que grande meia-noite, a sério? Um ver, pro, em todos os sentidos da palavra. Um só, a quem deveria ter dito, és um pá dos grandes. Aliás, estou a ler isto e a pensar porque vi ao programa deste há-noite e depois pensei porque é um grande tr. E agora, conto por magia, vamos revelar o que é que tu acabaste de ler e que te suou a maldade, não é? A suou, a suou, a suou. Mas não podia haver maldade, Nilson. Se calhar podia. Ah, não. Por acaso podia, por acaso podia. Mas, mas lê lá então o que é que lá estava escrito. Vamos desvendar. Quando eu conheci este porreiro, que está aqui ao meu lado, vi logo que era aquilo que os brasileiros chamam de um cara do melhor. Aliás, eu lembro-me que estava a ver televisão quando começou o 5 para a meia-noite e disse logo que filho da mãe tão querido é aquele que ali está. Lembro-me que quando nos apresentaram eu pensei, mas que grande mérito. A sério, um verdadeiro profissional, em todos os sentidos da palavra. Um sonhador, a quem deveria ter dito, és um parceiro dos grandes. Aliás, estou a ler isto e a pensar, porque vim eu ao programa deste amigão meu. E depois pensei, porque é um grande trabalhador. Muito bom.